Aê lindão, agora desça, agora desça, agora desça Na pega firme quebra cama, floresso quer largar Marroma confusão na rua e é nóis que ganha fama Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ela está para a porrada, por causa do legal Ela está para a porrada, por causa do legal Na pega firme quebra cama, floresso quer largar Marroma confusão na rua e é nóis que ganha fama Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ela está para a porrada, por causa do legal Elidão, vamos trabalhar, vamos trabalhar Elidão, mete vazio ao penseiro do batado Vamos botar papito de couro bravo Na pega firme quebra cama, floresso quer largar Marroma confusão na rua e é nóis que ganha fama Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ela está para a porrada, por causa do legal Ela está para a porrada, por causa do legal Reprei, reprei, agora é vera, vai, vai, vai A pega firme quebra a cama, por isso cala a cama Arruma com a fusão na rua, aí é nó de campo Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ela está para a porrada, por causa do legal Ela está para a porrada, por causa do legal Ele não, vamos trabalhar, vamos trabalhar, ele não Mete vazia, ofenseira do batado Vamos botar papitos coro bravo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Arruma com a mulher, ele não tá com uma 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 mulher